Landa, 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 landa! Cara, eu lembro que a vovó fazia uma oração, né? Antes da gente dormir, quando a gente dormia lá. Aí depois ela falava, boa noite, ó. Não pensa no diabo que ele aparece. Caraca, se você falar, olha só. Caraca, é na hora, só. Exatamente. Não pensa no diabo, cara. Você não consegue, meu nome é diabo, não é diabo. Você só vai pensar, não vai pensar em mais nada. Caraca, não pensa no diabo que ele aparece. Apaga a luz, pá! Caraca, chifrudo com tridente. Era bode tridente, era... O que pode apaga a luz, o bode. Sempre que você fala, não pensa em alguma coisa, não pensa em coisa que você faz. Não pensa em dinheiro que ele aparece, eu não ia falar isso. Isso ninguém faz. Não, ninguém, não. É só diabo, é só coisa ruim. Não pensa no dinheiro, que não é porra. Essa é uma boa, acredito. Mas isso torna as pessoas mais fortes. Hoje em dia, tudo tem que ter cuidado com as crianças, as crianças tudo é sensível. Naquela época, não pensa no diabo, que o diabo aparece. Boa noite! Imagina a cena, imagina a cena. Amém, amém, meu netinho. Boa noite, querida. Era só tu, anjo do Senhor, meu celoso guardador, que a Tideus não sei o que confiou. Não pensa no diabo, não! Boa noite, aí apaga a luz, não pensa no diabo, que o diabo aparece! Eu só pedro de dente, chifre, bode. E trancava a porta, que é porque o diabo tava lá dentro. E ela não queria se incomodar, ela trancava a porta. Vocês dois se virem com a palavra do diabo, que vocês tão pensando nele agora sem parar. Eu vou dormir tranquila, que o diabo já tá aqui. Tá preso já. Era fazer de sacanagem. Era fazer de sacanagem, pra não ter que se incomodar à noite. Ah, eu tô gostando mal, hein, gente? Eu não sei o que era o propósito disso. Era pra ajudar a gente a se fortalecer. Eu só fortalecer. Eu só fortalecer. Quem tiver grana e quiser falar com o Pai Velho, vem agora. Se tiver duro, maniata, Pai Velho vai cantar pra subir. Quer falar com o Pai Velho, vem agora. Porque Pai Velho já quer ir-se embora. Quer falar com o Pai Velho, vem agora.